Esse momento tem que ser histórico, Leandro, tem que ser histórico, esse momento tem que ser filmado aqui, ó. Eu achei que ele ia cobrar gasolina, não foi? Vai pagar o lanche da gente agora, João, vai pagar, foi o lanchinho aqui pra gente. Dá a carona e paga a conta, um Uber legal. Passado. Tô achando, amigo, vem cá, aqui pra nós, eu tô achando que João só vai pagar hoje porque a gente marcou o arroba, né? Então... Dá pra eu acender ele na conta, amigo, no momento que eu ia passar aqui, com a glória de Deus, porque com débito eu não passava, não. Eu pagava, depois você me pagava, hein? Amiga, você faz algemar o amor de quem? Por quem? Hã? O boy, amiga. Vixe, se a gente quiser pegar ele. O teu amigo, eu tô ficando, é freteira, viu, gente? Meu amigo, não sou assim não, viu? É andando com o Álvaro. Tô fora. O que, menina? Eu tô freteira demais, é andando com a senhora, filha. Não. Gente, a mãe, eu tô indo pra casa, viu? A mãe, eu vou pra casa, tô com o seu lado em casa já. Eita, não tá vendo? Ó, meus caras com a Álvaro aqui, tô despertado. Tô igual a Dodi, ó. Tá vendo, gente? Menina, gente, não apareceu aqui, nunca vi quase nada porque o casamento foi tão lindo que eu queria deixar os stories ficar 24 horas. Aí, se eu fizesse stories hoje durante o dia, eu assumi. Aí, tô aqui em Maceió, eu vim dormir aqui hoje porque amanhã meu voo é cedo. É cedo não, né? Mas é porque tem que vir cedo, não perder o voo. Aí, eu estarei indo pra casa amanhã, graças a Deus, não foi em Deus. E aí, tô aqui com minha mamãe, ó. Cobra. Sim, o que a senhora tá fazendo aí? Tô olhando uns tênis bafo, vamos dizer, na Dunk Show. A senhora já tá na Dunk Show também, é, filha? Na Dunk Show, eu vi que você indicou alguém. Morta! Olha você me pegar os modelos que eu já tenho, viu, filha? Esse aqui, eu queria o tênis e o modelo. Deixa eu ver. Deixa eu ver, miga. É porque são tênis, são uma sapatada dessa na minha cara. Morta! Da Dunk Show. É barato. Sabe que tem um desse, né, que ele mandou pra mim? Da Dunk Show, é isso? E foi. Oi, filha. E baratíssima, a senhora sabe, envia pra todo o Brasil, né? Ih, cadê, tem outros modelos também, né? Os modelos, as modelos. Ó, gente. Acha que ele tá usando aqui. Brands adora. Gente, Dunk Show é babado, viu? Arrasta aqui pra cima, entra no site, escolhe o seu modelo, envia pra todo o Brasil. Preço maravilhoso, acessível e super qualidade.